Fala você inscrito aqui no canal Moradora Roça Raial Borges aqui falando diretamente de Taço Fragoso, sul do Maranhão Na verdade eu estou aqui a 60 km da cidade, em torno de 60 km 55, 56 km da cidade de Taço Fragoso, região Babiloninha Mostrando para vocês aqui um pouco da nossa criação de suínos, porcos Como nós dizemos aqui, porco, porco, porca, leitoa, barrão, capado Já vou pedindo para você se inscrever nesse canal, deixar o like Apertar nesse joinha assim, deixa um comentário se você gosta de coisas da roça Para estar fortalecendo a gente, beleza? Mostrar aqui para vocês um pouco da nossa criação de suínos Inclusive acabei de postar vários vídeos aqui nos meus stories, no meu Instagram Vou deixar o meu Instagram para você aqui na descrição desse vídeo, tá? O meu Instagram, para você acompanhar Eu postei lá minha labuta para poder prender os porcos aqui A gente está com um problema, que os porcos... A gente cria solto aqui, nessa área toda aqui, lá de fora aí, nas nossas terras É uma área aí de... em torno de mais de 50 hectares de terra E a gente cria eles soltos, por aí Só que agora eles começaram a ir no vizinho, que fica uns 3 quilômetros daqui de distância E aí o vizinho não quer, eles... Ah, e o vizinho está com a razão dele Estou correto? O vizinho está correto em não aceitar, em não querer Os dele também, quando vem para cá, a gente não quer Nós nos damos muito bem, como vizinho, mas não dá certo Está com um pouco dos outros no quintal Aí a gente prendeu aqui nesse chiqueirinho Mas o chiqueiro... aqui a gente chama de chiqueiro, viu gente? Onde a gente coloca os porcos confinados Esse chiqueiro aqui, ele é pequeno Para a quantidade de porcos Eu tenho um lá em cima, na minha casa Aqui é a casa da minha mãe A minha casa fica lá em cima do morro, claro Esse chiqueiro aqui, ele é pequeno Ele é um pouco pequeno E os porcos, então os porcos grandes Esses bichos aqui, eles não vão crescer mais ainda Então eles pegam e arrebentam essa cerca para cá Essa cerca não é de segurança também, né? Os porcos, eles... Eles arrebentam essa cerca Para ali, sai, arrebenta para cá Arrebenta para dentro do quintal E aí a gente tem algumas coisas plantadas no quintal Tem uma ração ali Numa casinha encostada na minha casa Que é milho, milheto E aí eles vão e arrebentam tudo Acaba com tudo O que a gente está fazendo? Hoje estou só aqui no sítio Hoje e amanhã Só não, minha esposa está lá na minha casa, lá em cima Mas a minha mãe não está aqui nem o meu irmão Isso foi uma viagem Quando o meu irmão chegar A gente vai fazer um outro chiqueiro Que eu posso estar mostrando para vocês no vídeo A gente vai estar fazendo um outro chiqueiro Para dividir esses porcos aqui, galera Eu converso muito, não falo muito Mas é assim mesmo Então, a gente vai dividir esses porcos Porque tem aqui, ó Nós temos três porcas aqui Aquelas duas lá são porquinhos baé, galera Carrunchinha, a gente chama de baé Aquelas duas lá são baézinhas Uma é minha E a outra Não, ali é uma porca e um barrão O barrãozinho é meu e a porquinha é minha Aqueles meio peladinhos lá Que são pequenininhos, gordinhos Essa porca aqui é da minha mãe E tem uma porca do meu cunhado Meu cunhado é leitor, não pariu ainda E aí, as três porcas As duas porcas e a leitor Elas estão buchudas Estão prenhas, estão grávidas Aí não pode deixar junto com o barrão E com os outros porcos Porque se judiarem delas Elas podem acabar Perdendo os porquinhos nascendo mortos Pode morrer no nascimento Então a gente vai separar Deixar as porcas no local E os porcos no outro local Para poder evitar também Ele está arrebentando essa cerca aí Beleza? Eu posso trazer mais vídeos para vocês Aqui da roça Mostrando o nosso sítio Mostrando melhor o nosso sítio Nós temos vários vídeos aqui no canal Eu estava um pouco parado com os vídeos longos Estava trazendo só vídeos curtos Vídeos shortos Mas eu vou começar a voltar A trazer os vídeos longos Está meio devagar As visualizações Mas enfim Vou voltar a trazer os vídeos longos Aqui no canal E peço a vossa colaboração Para que você se inscreva Para que você curta Comente, compartilhe Com quem gosta de vida na roça Depois eu trago uns vídeos Mostrando mais detalhadamente Para vocês aqui As nossas terras A casinha da minha mãe Que fica aqui A minha casa que fica em cima Da montanhazinha ali Falando mais para vocês Sobre a nossa região aqui De Tarso Fragoso No extremo sul do Maranhão E aqui galera Nossos porcos são caipira mesmo Caipira, caipirão Aqui nós temos o porco cabeludo Um porco caipira um pouco Mas assim E temos o baiazinho mesmo Tem uns três aqui Que são aquele baiazinho natural Que a gente chama aqui de baia Que é o carrunchinha É um pouquinho Uma raça de porco gordo Pequeno Fácil de engordar E é isso Valeu Gratidão pela sua atenção Peço por você me seguir No Instagram No TikTok No Kawaii Vou deixar o endereço Aqui na descrição Desse vídeo Tchau 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 Obrigado.